O que é o livro Atrevesse a Viver? Hoje, vou falar do livro Atrevesse a Viver, Medo, Confiança, Plenitude. É um livro que escrevi com a confiança de que as pessoas devem superar os medos. O medo à rejeição, o medo à dependência, o medo a morrer, o medo à enfermidade. Os medos tapan, colisionan, reprimen a nossa creatividade. A creatividade é muito importante para viver uma vida plena. Recuperar a sua força interna, recuperar a sua confiança para poder relacionar-se com os outros e com o mesmo desde essa força interna. O livro fala de como recuperar esse poder que cada um de nós temos no nosso interior. Propongo uns exercícios para controlar a mente, os pensamentos, para controlar os sentimentos negativos, os sentimentos que nos llevan à tristeza, que nos llevan ao malestar. E propongo exercícios que podem ajudar a você a recuperar a sua sonrisa, a sua felicidade, o seu poder interno, superando os medos que não permitem que a creatividade fluya. E estou muito contenta de que o livro este em português. E voilá, acaba o livro. E o livro está em português. Obrigado.